E aí galera, fazendo esse vídeo aqui no improviso Aprendendo aqui o ukulele Eu tenho palheta, mas perdi Então fiz um improviso aqui, ó Com aqueles negocinhos de botar no plástico do pão Cortei aqui, ó Vamos ver, né? O que é que dá Alguém me fez Desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você, amor, pra mim é risco Eu tô com medo de me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer Eu não tô duvidando Eu não tô duvidando Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Se for amor Alguém me fez desacreditar que existe amor Alguém me fez desacreditar que existe amor Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você, amor Se for amor Alguém me fez desacreditar que tudo Você vai esperar Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar Tchau 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 Tchau